Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, Riva arrumou a Riva 500, o bicho é foda, o véim tá a mil aqui na autogia, o véim, ah poxa, é não? Eu sou um jovem idoso, o nosso amigo Riva, jovem idoso, rapaziada, ele arrumou o motor em duas horas que ele ficou aqui, na verdade não quebrou nada para arrumar, na verdade não arrumei nada, não arrumou nada, só foi um ajustes, fez um ajustes, um contratempo, certo, então rapaziada, o motor está pronto, vocês viram no último vídeo o que aconteceu, o virabrequim acabou desalinhando, Como diz o Riva aí, você me falou, a teimosia dele, teimosia, é isso aí rapaziada, então o pino que vai no virabrequim rodou, acabou desalinhando um pouco o lado das bolachas do virabrequim aí, acabou pegando no câmbio, mas não danificou nada, e agora ficou um trampo de mestre, ficou zero, mas nada que dada, que vem para o mal, que não passa tudo bem, porque a gente fez uma melhoria né, é isso aí, melhoria, agora vai vir com tudo, Agora vai vir com as 500 cilindradas no peito, agora não tem para ninguém não, aí sim rapaziada, então o motor está aqui, a gente já vai jogar na moto né Cauê, e o piloto está ali ó, o piloto está pronto para dar uma acelerada ali, e aí neguinho, o piloto está ali ó, então rapaziada, o Riva, ele tem o chassi de piloto mesmo, não, eu quero pilotar essa, você quer pilotar essa daqui Riva? Aí sim hein, quero pilotar essa, rapaziada, esse aqui é o nosso 70 brabo aí, 70 minutos piratão, eu acho que hoje, está sendo aí, um dos melhores motores que a gente montou, meu Deus, olha que é isso aí negu bala, nossa, vamos colocar, vamos, vai ser o nosso, vai ser o nosso segredo, então rapaziada, esse motor aqui, hoje, eu acho que está sendo um dos melhores motores que a gente já montou dentro do outro giro, só que, lógico, tem um pouco mais, é um motor que a gente montou com mais cilindrada também né neguinho, Na categoria 70 eu estou falando né, então esse motor aqui, vai ter os vídeos deles aí, top speed, e rapaziada, comenta aqui, vocês acham que esse motor vai vir uns 220 por hora? O desafio é 220 por hora nesse motor neguinho, meu desafio é no GPS No GPS? No GPS? No GPS? Ah não, o GPS veio como eu marcar O meu GPS? Não, o seu não, tem que ser o meu Mas o meu, você é o meu, então Então está tudo certo Então rapaziada, a moto está aqui, olha Você está doido, está tudo prontinho aqui, a moto anda com dois quebrador de twister E para quem está chegando agora, não sabe o que está acontecendo aqui, rapaziada, eu vou explicar para vocês aqui, olha Esse daqui é o Riva, engenheiro lá de Soledade Soledade Paraíba Esse daqui é igual o Cauê Então está aqui o Cauê São engenheiros sem estudo, engenheiros sem diploma Eu não tenho diploma Tem diploma? Tem Ah, mas aí não vale Se tu quer um diploma melhor do que o diploma da vida Ah, não, aí vale Mas o engenheiro sem diploma O cara fez, rapaziada, ó Um motor de twister, dois cilindros Porque muita gente que vem assistir o vídeo, às vezes é novato, não sabe o que é isso aqui que está acontecendo, né Então rapaziada, quem fez esse motor, quem projetou isso aqui, foi aqui o nosso parceiro Riva Certo? Ele fez um motor de twister, dois cilindros Então é poucos caras que acreditam de ver o negócio desse funcionando E funciona, né E muitas pessoas não acreditam que, olha, não, isso aqui não é um motor de twister É, é um motor de twister Tem muita gente que não acreditam Rapaziada, aqui é um motor de twister Então o Riva, ele fez o projeto Agora, o que é a parte do autogiro? Fazer ela correr Fazer ela correr Fazer ela correr E sem quebrar A gente vai ter que ser cauteloso, não pode abusar muito do motor Porque, vamos dizer, aqui não é um projeto Que, tipo, veio lá da Honda pronto Aqui é um negócio feito aí para o nosso parceiro e É gambiarra com força Não pode sair assim acelerando, querendo andar 300 por hora igual Então, a galera Riva acha que um motor desse 500 cilindrado aqui Já tem a obrigação de sair da 200 por hora Pelo contrário, talvez ele ande menos do que o monocilindro Aí vai ter que fazer vários acertos Vai ter que fazer um acerto Vários, não é só Você sabe que a Honda hoje, ela vende a CB500 É A CB500 que vende hoje dá 200 por hora? Não Então pronto Não precisa falar mais nada, né Mas é mais fácil a nossa dar do que a da Honda É mesmo? É Então esse motor aqui vai ter um desafio A gente vai tirar os 200 por hora dele Nem que for com o Riva em cima Não, aqui Aqui é cada Cada dia eles vão conseguir melhorar É isso aí, rapaz Então a gente vai melhorar esse motor aqui E vamos ver o que vai dar Aí o Riva A gente está tentando fechar o negócio aqui Para fazer um 4mm piratão Você pulou na bala, Riva? Para fazer um 4mm piratão? 4mm piratão, 2 cilindros? É isso aí 4mm piratão, 2 cilindros Está na bala? É twin É twin Esse é o Riva 4mm piratão A meta do 4mm de vocês é bater quanto, KM? Bater? De um monocilindro? A meta de que motor, você fala? O de vocês, o 4 O 4mm, a gente não montou nem um 4mm com meta ainda Mas tem que ser uns 200 por hora, né A meta é 200 por hora A meta sempre é 200 Ah, é, né? É 200 Porque é difícil o cara chegar nos 200 Quando ele ficar com 2, vai dar 400 Não tem como Não tem como Não tem como Você acha que faz um Riva 4mm, 2 cilindros? Poxa, já é Para dar 200 por hora? Ah, é, já é Então é isso aí, rapaz Separa as peças aí Então, próximo vídeo, já vou separar as peças Ô, Cauê Já sobra lá no nosso estoque lá E separa uma cercada para o homem Sobrou para o soldador dessa vez Sobrou Soldador, não Que eu vou Não Esse bicho é pilantra Ele quer Agora a hora de você me ensinar a soldar Ali e fazer as coisas ali Amigo, a máquina solda sozinha ali, velho Pô, a máquina, Riva O que você achou? Não, a macinazinha é xing-ling, né É xing-ling É xing-ling Solda sozinha, bicho Essa é a topa, filho A minha eu tive que batalhar para aprender a soldar nela Eu acho que nem os caras que fabricaram a máquina Sabe soldar com ela É sério, é sério Por que? Eu estou a ser diferente lá Eu soldo porque eu estou a ser diferente Mas daí quando a tocha abriu ali Eu disse, tá, pô, sozinho É, é sozinho Não faz nem barulho Top Quer me vender algo? Olha lá Aí não é fica na chuva, não é fica de a pé Não, mas não é fica de a pé Você leva a bagunha de solda e deixa aqui pra ser cedo Não, não Então não dá certo Não dá certo não Aí não dá certo Então já vi que eu abaixou da máquina negando Não, mas é isso aí, velho Então é isso aí Vamos jogar esse motor no quadro Desafio agora vai ter que enfrentar, meu filho Então beleza Você sabe que você tem dois dias só pra romper esse desafio, né? Não, pelo menos o início eu verá fazer Finalizar não Mas o carro tem a responsabilidade pelo risco Então beleza Então o próximo vídeo a gente vai dar início aí Projeto 4mm de piratão Claro, esses malucos aqui tem maldade Tu quer fazer o que agora? O cabeçote com o que? Ah, era um segredo agora Você tem que revelar Ah, então não vamos falar não Não vai falar não? É segredo? É segredo Mas quem acompanha a Riva 300 vai ter uma noçãozinha É um do lado esquerdo e o outro do lado direito Aí, rapaz do céu Então joga o motor no quadro aí Vamos ver se a moto funciona Vamos ver se a moto funciona aí E aí, Riva? Vamos lá E aí, vamos montar esse motor ou não vai? O motor está pronto já? Está pronto, meu filho É nada? Vamos funcionar para você ver Rapaz, você não brinca o serviço mesmo não, hein? Ah, mas eu não brinca o carro não Rapaziada, o cara colocou até um escapamento de RS Motor no quadro mesmo Você é enjoado Você é o bicho enjoado, hein? Você estava pensando que eu vim aqui só passear? Olhar para a tua carinha, né? Ah, eu achei que você veio conhecer a empresa Ficar descansando Dormir na rede Tem aqui não, velho Não é, compra uma rede, velho E aí, Japa? Eu fiquei sabendo que ele veio só para conhecer o seu Jão É, você viu? É, filho Eu lembro assim, o Rick, o Neguinho, o Gabriel Eu quero saber não Eu quero conhecer o seu Jão Que é o meu Rambo, ele falou Eu quero saber desses caçassunjos aí É? Da puta Eu fiquei sabendo que ele veio conhecer o seu Jão Ô, ô Rapaz Ele andou no protótipo, você viu? Ele acelerou o 70, piratão Aí dá o piloto pau ali E o velhinho acelerou Fui com força, né? Acelerou mesmo Eu estava só com isso Você vai ver a maldade depois Ainda vou precisar da BR Rapaz, aí sim Ainda vai gravar uma vida lá 70, piratão Num top speed Ô, Riva, então mete marcha aí Vamos ligar esse trem aí Vê se agora está tudo certo Tudo franzinho Vem aqui, olha aí Mete gasolina aí pro rima Pra ligar esse trem aí Pra ver se vai funcionar Já está meia bomba? Já está meia bomba? Parecendo um Nindy Mafagafo Aí, olha Nindy Mafagafo Mafagafo? O que é Mafagafo? Rapaziada, então está aqui, olha Motor de Twister Dois cilindros Certo? Dois cabrador de Twister Dois escapaventos E o carregador com a gasolina aqui A gente vai funcionar Vê se foi concluído com sucesso E o próximo vídeo é andando nela, né mano? Vai dar um rolezão pra essa moto Com o foco eu quero acabar aqui comigo Eu estou com fome Rapaz 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 A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui Aaaaaaah É rapaziada, o negócio funcionou mesmo Agora Pode sair ali e sortar a marcha nela Tem que acelerar Se for para estar só alisando Deixa ela aqui em cima Deixa em cima de enfeite, viu? Viu Cauê? É para acelerar É para acelerar Deixa comigo É para acelerar É para acelerar É para acelerar É para acelerar Bota de novo Se quebrar ela vai montar mais forte Se quebrar ela vai fazer 3 cilindros Bota para planejamento É isso ai rapaziada Então Essa aqui é a Riva 500 Está de volta Vai ter bastante conteúdo Com ela pra vocês aí E a galera aqui é um racha O galera gosta de racha Riva 500 versus Fan 600 A galera quer Acelerar, a galera quer racha Só racha Então rapaziada é isso aí 24 horas aqui bicho Fui dormir ontem Eu sonhei com o pica-pau naquele episódio do racha Então eu discuto a racha aqui com você Você tá doido Então rapaziada a gente vai ficando por aqui Próximo vídeo aí A gente vai andar com ela na rua E ver o que tem de potência E passar no Dinamont Vamos ver o que ela vai ter de cavalaria no Dinamont Aqui vamos fazer um acerto de carburação Essa aí é a missão pro Clebón Tá na missão dos carburadores Cada equipe tem um cara Que tem a sua função Então você tá pegando a função aí De regular os carburadores Ali é dois, um não Aí que eu gosto Aí você vai ser inédito Você quer tomar uma twist com dois o carburador? Ainda não Então vai ser a primeira Demorou Primeira e primeira Porque não tem outra Então é isso aí rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau